Agora eu vou agarrar, vamos agarrar os careca Agarrar, agarrar os careca Agora eu vou agarrar a candidata Pode não se alegar os careca Eu canto essa parada, sem ter quecirreza Agora eu vou agarrar a candidata de camisa presa Agarrar, agarrar os careca 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 Agora vou agarrar aquele guitarra de camisa branca Agora eu quero ver agora hein Agora eu quero ver qual é Agora eu quero agarrar, agarrar as mulheres Larga, agarrar as mulheres Larga, agarrar o barulho, você tá bom Larga, agarrar o processo Olha o processo